Bom, a pandemia ainda tá aí, né? E eu não acredito que você ainda não está no digital. Calma, não pula esse vídeo. Eu vou te explicar sobre o que eu tô falando. Pois nesse vídeo eu trouxe algumas formas pra você começar na internet com menos de mil reais. Parece doideira, né? Mas não é. Se você prestar atenção em tudo que eu tô falando e colocar em prática da forma que eu vou te explicar, você vai ver que é possível. Fala, galera! Meu nome é Wesley Alves e esse é o Mundo Negócios. E se você tá aqui, é porque você quer saber mais sobre esse assunto. Mas eu já vou te adiantar. Tudo que você fizer na sua vida só vai dar certo se você investir a sua energia e o seu tempo. Qualquer coisa que você fizer na sua vida só vai dar certo se você investir essas duas coisas, se você realmente quiser que dê certo. Energias positivas atraem coisas positivas. Então assistir esse vídeo ou como qualquer outro vídeo não vai te deixar rico no mesmo momento. É um start. Eu tô aqui pra te orientar por onde você deve começar. Então presta atenção em tudo que eu tô te passando, em todos os vídeos que eu passo aqui no canal, tudo que eu passo direitinho, porque tem uma sequência e se você pegar, é sucesso na certa. E você sabe que a internet, ela é importante tanto no presente como no futuro. E possivelmente algumas empresas que não migrarem para a internet durante alguns anos, elas podem não existir mais. E também você. É, você que tá aí. Você pode não ser uma empresa, Mas se você não se preparar para o futuro, você pode também não existir daqui a alguns anos, tá? Mas vamos parar de perder tempo e vamos para o vídeo. Sabe por quê? Porque se a gente ficar aqui perdendo tempo, depois você não vai conseguir e você vai reclamar. E isso não vai adiantar nada, tá? Não adianta murmurar. O negócio é ir pra cima e buscar os seus objetivos. Vem comigo. Mas antes eu quero agradecer a você inscrito. Muito obrigado pela sua colaboração aqui no canal. E eu quero te falar que cada vez estamos crescendo mais com a sua ajuda. E você também, não inscrito. Você também me ajuda muito, cara. Muito obrigado por acompanhar o meu conteúdo. Muito obrigado por fazer parte do mundo do negócio. Mas eu já te aviso que se você se inscrever, vai ser muito melhor. Porque o YouTube vai te mandar na íntegra. Toda vez que a gente lançar vídeos novos no canal. Então não se esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações, tá? Porque assim você vai saber toda hora quando a gente lançar vídeo novo. Isso vai ser muito bom. Muito bom ter você aqui. E você é completamente livre pra escrever qualquer tipo de comentário aqui embaixo, tá? Deixa a sua sugestão. Sugestão de vídeo, feedback. Tamo aqui pra gente trocar uma ideia. Beleza? Não esquece disso. Comenta aí. Bora pro vídeo. Tá, bora pro conteúdo que é pra isso que você tá aqui, né? Então a primeira dica que eu quero te dar, muito importante. Eu quero que você escute todas. Porque a última, a última sim. Talvez essa pode ser a melhor opção pra você. Mas a primeira de todas que eu quero te deixar aqui é pra você vender algum tipo de roupa. Mas calma, calma. Não é simplesmente assim. Ah, vai vender roupa e pum. Fecha o vídeo. Tô caindo fora. Não dá. Isso daí todo mundo já fala. Todo mundo já fala. Todo mundo já faz. Não dá certo. Já conheço gente que fez. Vendeu roupa e não deu certo. Calma. Tem algumas dicas pra te deixar aqui. Então presta minha atenção. Não! Primeira coisa. Tem muita gente que não conhece. Mas no centro da cidade tem muita fábrica de roupa. Tá? E de marcas conhecidas. Você pode muito bem ir lá e tentar fazer algum negócio com eles e conseguir comprar. Você pode abrir um MEI. Abrir uma empresa. Chegar lá e tentar comprar com eles em grande quantidade. Pra você pegar num valor menor. Mas suponhamos. Você não quer investir grana agora. Você tá tentando fazer alguma coisa com menos dinheiro. Porque com mil reais você consegue. Com mil reais você consegue fazer muito bem isso. Mas suponhamos que você quer fazer com menos dinheiro. Certo? Então você vai pegar e vai fazer o que? Você pode chegar nessas lojas. Que são lojas mais conhecidas. Ou até lojas pequenas. Chegar e conversar com a pessoa. Pra você conseguir fazer uma parceria. Pra você anunciar. Reanunciar os produtos deles na sua página. Você pode criar uma página no Facebook. No Instagram. Criar um grupo no WhatsApp. E repostar os produtos daquela pessoa. Sem investir nada. Apenas as fotos do produto. Você pode usar os produtos. Tirar fotos. E repostar na sua página. E quando vender. Ou você compra o produto pelo site do fornecedor. E já manda direto pra casa do cliente. Sem você nem precisar sair de casa. É um mar de possibilidades. Você pode vender em muitos lugares. Roupas. Tanto masculina como feminina. Você pode investir em muitos lugares. Lá no Brás. Eu me lembro que no Brás tem muitas lojas. Que tem variedade de produtos femininos. Produtos que se você for lá. Você mesmo homem. Ir lá e procurar alguns produtos. E você anunciar no seu Facebook. No marketplace do seu Facebook. Ou no próprio WhatsApp. Pra família. Pra pessoas conhecidas. Você pode vender. E vender bem. Então assim. Não descarte essa possibilidade. Porque isso é uma coisa que é necessidade básica. Se você parar pra ver. As pessoas precisam. Não vão parar de comer. Não vão parar de usar roupa. Não vão parar de assistir as coisas. Hoje em dia. A galera tá vidrada em assistir algo. Você tá aqui assistindo esse vídeo. Então começa a pensar por um outro ângulo. Um pouco fora da caixa. E analisar. Que as pessoas têm necessidades básicas. E nessas necessidades. Você pode ajudar elas a suprirem isso. E você ainda sai lucrando. Então. Coloque em prática. Que vai valer a pena. Então bora pra segunda dica. Porque eu tenho certeza. Que você já se deparou. Com alguém no seu bairro. Vendendo produtos da Natura. Ou algum outro tipo de produto de revista. Só que eu não me recordo. De ter visto esses produtos na internet. E assim. Se elas já vendem muito. Na sua região. Imagina se você levar pra mais pessoas. Eu não sei como tá hoje em dia. Esse processo. De você poder vender produtos da Natura. Ou de algumas revistas pela internet. Mas eu tenho certeza. Que se você criar um Instagram. Com boas fotos. Desses produtos. Se você divulgar muito bem divulgado. Você consegue vendê-los. Porque se você já vende no boca a boca. Imagina. Você levar esses produtos pra internet. E ainda colocar formas de entrega. Muito mais viáveis. Do que o cliente ter que esperar. O produto chegar na sua casa. Pra depois você levar pra casa dele. Então. Você também tem um mar de possibilidades com isso. E não só produtos da Natura. Você pode focar também em outras marcas. Bem conhecidas. E utilizar. Pra você poder repostar. No seu. Na sua plataforma de vendas. Tanto o Instagram. Facebook. WhatsApp. Todas essas que eu falo. Elas servem. Até mesmo o WhatsApp agora. Quem diria. Recebe pagamentos pela plataforma. Tá tudo. Tá migrando. Tudo tá. Tá crescendo na internet. Então você não pode ficar de fora dessa. Você já parou pra pensar também. Que você pode vender cosméticos. É. Você homem. Você mulher. Você pode vender cosméticos. Quer ver uma outra coisa. Dentro dessa categoria de perfumes. Maquiagens. Tanto você homem. Como mulher. Que geralmente é mulher que utiliza maquiagem. Mas tanto você homem. Que também usa. Independente. Você também pode vender maquiagem. E existe muitas. 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 Empresas. Que não estão no digital. Marcas boas. Olha. De produto bem fino. Produto bem top. E que não está na internet. Você pode chegar e fazer uma parceria com essa marca. Você pode revender os produtos na internet. E você. Que gosta de se maquiar. Pode criar tutoriais na internet. Faz o vídeo se maquiando. Divulga o produto. E diz se ele é bom ou não. Se ele for um produto bom. Você recomenda para as pessoas. E quem é que vai estar vendendo? É você. Então. Há também diversas possibilidades. Para você poder vender esse tipo de produto. Você tem que pensar fora da caixa. Utilize épocas do ano. Para você poder pensar em formas diferentes de lucrar. Formas diferentes para você monetizar. Tá. Existem diversas formas. Você que cria tutoriais. Você pode utilizar diversos tipos de produtos. Não só perfumes. Como maquiagens para você poder fazer aberturas de caixas. Mostrando esses produtos para ver se eles valem a pena. Se eles são legais. O tamanho. Tudo isso conta. Há pessoas na internet buscando por isso. Há pessoas na internet querendo saber sobre o produto que você tem. Então. Bora vender. E como dica número 3. Eu deixo aqui para vocês. A prestação de serviço. Tenho certeza que você sabe fazer alguma coisa. Até mesmo a manutenção de computador. Manicure. Você sabe fazer manutenção em casas. Com eletricidade. A parte de encanamento. Pintura. Diversas possibilidades. Você tem. Você sabe fazer esse serviço. Você pode divulgar esse seu serviço na internet. Você sabia disso? Você pode levar isso para o digital. Por mais que seja você que esteja atuando na casa da pessoa. Ou no local que for. Você pode anunciar isso na internet. E você pode fazer diversos tipos de anúncios. Você pode levar isso para todas as plataformas. E você pode fazer promoções. Diversos tipos de propagandas para chamar a atenção. Você pode colocar o seu portfólio de serviço que você já fez. Decoração. É o que mais tem. Tem muita gente procurando por pessoas que trabalham com decoração. E é uma área que você não encontra tanta gente atuando. Geralmente você encontra muito do mesmo. Agora se você faz algo diferente. Você pode muito bem conseguir novos clientes. E inovar o mercado. E isso serve para qualquer área. Você também que trabalha com manutenção. Como eu disse. Você sabe fazer várias coisas. Você pode virar um marido de aluguel. Abrir uma empresa de marido de aluguel. E você pode contratar outras pessoas para trabalhar com você. Para poder fazer diversos tipos de serviço na casa das pessoas. Isso é muito bom. Porque você ao mesmo tempo está delegando. E você vai fazendo crescer a empresa. E no final das contas depois não depende tanto da sua mão de obra. E também tem o barbeiro. Que pode muito bem fazer serviços a domicílio. Ainda mais devido a pandemia. Ele pode ir na casa da pessoa e cortar. Cobrar um preço a mais. Fazer um horário para ele. Em vez de ter que ficar no salão o dia inteiro esperando o cliente ela chegar. Em vez de ele marcar o dia inteiro no salão. Ele pode fazer diferente. Ele ir até a casa da pessoa. Cobrar um valor a mais. Por quê? A pessoa vai estar no conforto da sua casa. Vai estar tranquila. Não vai precisar se locomover até o salão. Eu vejo isso como uma forma muito inovadora. De o tipo de serviço que todo mundo precisa. Então não fique preso aos velhos métodos. Vamos criar novas formas de fazer coisas diferentes. E pode ter certeza que no final o resultado é bom. E como a última dica. Eu deixo aqui para você. Que você pode criar o seu produto digital. Eu já falei isso em alguns outros vídeos passados. Mas calma. Eu não trouxe algumas coisinhas. Todas essas profissões que eu falei. Há um pouco tempo atrás. Nas outras dicas. Todas elas você pode ensinar as pessoas a fazer isso. Você pode pegar e criar videoaulas. Para as pessoas aprenderem a fazer isso. Tem muita gente tentando se reinventar. Nessa situação. Eu sei que está cada vez mais piorando. A situação do Brasil. Todo esse caos. Infelizmente não é só uma coisa. Mas a gente tem que se reinventar. Tem que buscar coisas novas. Há profissões que estão morrendo. E a gente precisa trazer coisas novas. E só vai funcionar se a gente agir. Então essas dicas que eu estou te trazendo. É para te dar uma luz. Para você poder seguir. E encontrar um caminho. Quem sabe isso vai te dar um estalo. Para você poder seguir em uma direção diferente. E não no que eu estou te dizendo aqui. Então bora. Começar. Pegar o que você sabe fazer. Cria uma aula. Comece a divulgar na internet. Se você tem resultado. Resultado de perca de peso. Mostra para as pessoas. Tem gente precisando da sua cura. Para poder resolver a dor delas. E é assim que você vai ajudar ela. Então comece a pôr em prática. As coisas que você aprende. E não fica só acumulando. 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 Acumulando informação. Porque isso vai te gerar uma obesidade cerebral. E você não vai conseguir colocar nada. Não vai conseguir focar em nada. E não vai conseguir fazer nada ao mesmo tempo. Então pegue essas dicas. Usa isso ao seu favor. Existe a Hotmart. Eduus. Diversas plataformas. Todas voltadas para produtos digitais. Você pode vender muita coisa. Existe até mesmo o Adobe Stock. E você pode mandar suas fotos para lá. E as suas fotos vão ficar disponíveis. Para as pessoas que utilizam as ferramentas da própria Adobe. Para poder comprar a sua foto. Olha que legal. Você pode anunciar uma foto. Tirar uma foto simplesmente top. Com o seu celular. Com a sua câmera. Que tem uma alta resolução. E deixar ela disponível. E se você vender. Você sai lucrando. Então não existe o lado ruim disso. Porque a única coisa que você vai ter que fazer. É tirar uma foto. Para você ver. Há milhares de possibilidades. Eu não sei o que você está fazendo. E ainda que você não está buscando. Alguma coisa nova na sua vida. Alguma coisa nova no digital. Tá. Então bora para cima. Se você gostou desse vídeo. Eu peço novamente. Deixa seu comentário aqui. Vamos conversar. Diz aí o que você está achando. Me dá alguma sugestão. E você já sabe. Aqui do lado está aqui o inscreva-se. E do outro lado aqui. Tem uma sequência de vídeos para você continuar. Sobre a Amazon. Sobre diversas outras coisas. Tá. Continua no canal. E vem comigo. Porque esse é um mundo negócio. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu.